E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast aqui da nossa série Café com Consciência. E hoje eu, Fernando Freitas, estou muito bem acompanhado da minha filha Luísa Freitas, que vai falar de um tema que ela é expert também, é interessante, porque ela como mãe de uma filha pequena e eu também como um avô de uma netinha pequenininha, nós vamos falar sobre o tema... Filmes infantis que todos os adultos deveriam ver. Não, é impressionante, os filmes que nós estamos vendo para criança hoje tem tantas lições, lições sistêmicas, é impressionante. E hoje em dia está saindo um atrás do outro, se você assistir com outro olhar... Você vai aprender muita coisa, se você ainda não assistiu esses desenhos, nós vamos falar sobre alguns aqui e as dinâmicas que nós percebemos lá, tá? Mas aqui vamos começar esse podcast e esse podcast, ele é patrocinado pelo Café Monte dos Pinheiros, já estou acelerando aqui, preciso tomar o café quentinho, porque se não, agradecer aqui ao Maurício, o Café Monte dos Pinheiros, que a Carla sempre... Tintim de café deve ser interessante, né? Que a Carla fica reduzindo para Mombim e se bobear o Maurício vai mudar para Mombim mesmo, viu? Ah, e tem outra, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, esse aqui é o sétimo episódio, né? Bom, então vamos lá. Luísa, o que você tem visto desses filmes infantis? Que eu, sinceramente, eu fico olhando e falo, gente, isso não é para criança, pá. Como eu gostaria de, não sei como criança, aprender aquilo e entender. Parece que tem alguém, a gente sempre fala, né? Parece que tem alguém da área sistêmica montando esses filmes. Parece mesmo. Impressionante, pá. Quando você assiste com outros olhos, que quando você entende da sistêmica e assiste esses filmes, fica muito claro a mensagem que eles querem passar, o incentivo, tanto que eles fazem para a família, né? É nessa intenção. É interessante, porque a sensação é essa mesmo. De repente você vai ver algum filme que, assim, a criança vai ver num olhar lúdico, né? Não vai prestar tanta atenção na história em si, mas os pais que estão assistindo junto, né? Nessa intenção de fazer um filme em família, nossa, você pega cada lição de vida, que é impressionante. Aí eu assisto com a minha filha, aí eu ligo com meu pai para cá, vocês assistiram esse filme? Eu assisto com a minha neta também, né? Meu Deus do céu. E realmente é impressionante. Aparecem dinâmicas ali, são dinâmicas sistêmicas. Coisas que nós trabalhamos no nosso consultório. E por incrível que pareça, você olha e fala, calha só, mas não é possível. Até as falas, né? Tem frases, tem falas, tem situações. Mas para quem não tem essa visão, você que está escutando aqui, né? Apenas estão falando e comentando um jogo, eles não sabem se estão falando de futebol, de tênis. Então é muito legal, é muito bom. Mas o que é isso? O que tem nesses filmes? Então, eu e a Luísa, com uma visão muito sistêmica, né? Que a gente trabalha demais com essa abordagem. Começa a olhar para essas histórias e vem temas que nós trabalhamos no dia a dia. Por exemplo, se pegar um filme, fala um filme que vem na sua cabeça. Vamos falar do Viva a Vida é uma Festa. Viva a Vida é uma Festa. Ali, então, lá está o rapaz ali e tem uma tradição familiar. Engraçado que tem vários filmes que tem uma tradição familiar. Se você pegar Moana também, tem uma tradição. Red tem uma também. Então, você vê assim, tem uma família com uma tradição, uma dinâmica familiar. E aí vem um jovem. E aí, dependendo desse filme, tem um jovem, né? Em essência, é tudo assim, né? Aí tem um jovem que começa a seguir caminhos diferentes. Começa a contrariar, começa a questionar, começa a querer fazer coisas que não fazem sentido para o mundo da tradição familiar. E essa tradição familiar, se você olha, parece uma prisão, né? Porque todo mundo tem que se moldar no certo, né? Então, você tem que ser assim. É o que segue as normas da família. Segue as normas, né? A gente brinca com essa história de segue as normas porque, assim, eu sou normal. Sim, você é normal. Segue as normas da sua família. A questão não sei se essas normas são saudáveis ou doentias. Então, tem muita dinâmica de tradição. Engraçado, tem muitas coisas. A tradição é assim. É, a grande maioria aborda isso, né? É. Então, se olhar assim, como um roteiro, né? E essa tradição, quando você olha, aprisiona a família, aprisiona esse jovem. O jovem parece que ele quer romper o limite, ele quer ir além. Tem alguma coisa que está estranha. Falei, aqui não é um lugar saudável. Aqui não é o meu lugar. Eu não sinto pertencendo. Tem algo acontecendo aqui. E aí, esse jovem começa uma jornada, né? Então, você vê a tradição, você vê as dinâmicas, você vê a família dizendo não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não pode tocar música, música é ruim, música não presta. Esse é viva, a vida é uma festa, né? Isso. E ele quer, ele tem um prazer em tocar, mas ali tem uma proibição. Não pode tocar. E aí, vem umas histórias. Não, não pode por causa disso, porque avó, porque não sei aonde, porque... Sempre tem uma história, então tem uma proibição de prazer, tem uma proibição de você seguir algo. E aí, quando tem uma proibição, aí o que acontece? Aparece um ser que vai querer ir além dessa proibição e vai questionar, mas não faz sentido. Não faz sentido. Aí, no Viva, a vida é uma festa, todos esses filmes que nós estamos falando aqui, se você já assistiu, assista de novo com uma nova visão. Então, se você não assistiu, assista, você vai ver coisas impressionantes lá. Porque aqui no Viva, a vida é uma festa, eu me lembrei de uma outra dinâmica, que tem o mundo dos mortos e tem o mundo dos vivos. E aí, o rapaz, ele precisa ir lá no mundo dos mortos pra resolver um problema ou pegar uma autorização de um antepassado pra poder tocar. E aí, muitas histórias começam a aparecer. Segredos familiares vão aparecendo. Segredos, que ele achou que o pai dele era o cantor famoso. É, e não era. E aí, quem tinha feito as coisas? Quem era aquele pai? Porque a hora que ele começa a descobrir as dinâmicas, e nós trabalhamos muito, por exemplo, em segredos familiares. É. E ali, foram descobertos um monte de segredos. E é interessante, no mundo dos mortos, quer dizer, algo que já tinha acabado, mas estava muito vivo. E ele precisou ir lá no mundo do passado, no mundo dos mortos. Esse jovem vai lá, começa a descobrir os segredos, as dinâmicas vão aparecendo, e descobre-se por que era proibido tocar, por que não poderia, de onde vinha essa história. E a partir desse momento, dando assim um breve resumo, a partir dessa dinâmica de tantas descobertas e segredos que tem lá, aí ele volta, né, ele chega a tempo, no dia dos mortos, e traz a memória, a lembrança, a reverência a um antepassado. E é interessante que passa no filme até essa questão dos excluídos, né? Sim, excluído é algo, assim, impressionante. Sempre você vai ver os excluídos lá. Exatamente. E essa questão de honrar os nossos antepassados, até aparece em uma parte do filme, que tem os antepassados que eles só podem voltar, que eles só podem voltar no dia dos mortos lá para o mundo dos rios. Se conectar com a família. Quem tiver uma foto, alguma coisa assim, né? Se ele for lembrado. Se ele for lembrado, exatamente. Ele precisa ser lembrado, senão ele é como se fosse, assim, ausente, ele é excluído de vez da família, ele não tem mais essa conexão. Exatamente. Ele é eliminado até lá do mundo dos mortos, né? Lembra aquela cena aqui? Ele vai desaparecendo, né? Vai desaparecendo, vai virando pó. Ele perde a vida, né? Então, a importância desse antepassado, até que já morreram... Exatamente. ...na dinâmica familiar e mais. Como essa dinâmica familiar, como essa estrutura familiar, ela reverencia os antepassados. Exatamente. Porque eles existem, eles pertencem, a energia deles está lá. Então, é tanta história que tem lá, né? Mas esse da vida é uma festa que mais te pegou aí. Tem tanta coisa, né? Se pegar assim, se olhar, o que que te pegou mais, Luísa? Ah, foi a revelação do que aconteceu e essa identificação da criança com o avô, bisavô? É o avô. É o avô, né? É o avô, tanto é que ele vai lá e depois canta uma música para a avó. Lembra que a avó já estava demente, já não conversava mais. Bisavô. Ah, era bisavô, é verdade. É, era o bisavô. Exatamente. Que tinha desaparecido e a bisavô, que estava lá no mundo interno dela, não fazendo mais contato. E aí, no final, ele vai lá e canta. Ah, eu até arrepio só de lembrar dessa cena. Lindo, a cena é linda e assim, a família não pode tocar, não pode cantar e aí descobre-se. E a música destruiu a família. A música destruiu e era exatamente o contrário. E aí, quando ele canta, aquela cena final é linda. É linda. Nossa, é linda demais. Porque a bisavô que estava lá apagada, de repente, ela começa a trazer uma energia de vida. Isso até fala de doenças também, como as pessoas vão se desligando e vão ficando presas no mundo lá do passado. E como ela consegue fazer essa conexão aqui com o mundo interno. Porque não é só a desconexão da família em si, é a desconexão de nós mesmos, perdemos a nossa essência. Exatamente. Esse filme fala muito de essência, né? Aquele jovem, quando ele quer tocar, ele quer tocar. Ele precisa, né? Ele precisa do violão e ele não tem violão. Essa identificação com o bisavô que também era apaixonado pela música. Pela música. E nós, na Sistema, a gente fala uma coisa interessante, né? Porque nós observamos isso, né? Nós não inventamos nada. Assim, não tem? Ah, isso é uma teoria que inventa. Não, não se inventa, se observa. Eu sempre faço a analogia com a lei da gravidade, né? O Isaac Newton, ele não inventou a lei da gravidade. Ele descreveu. Descreveu uma coisa que existe. Ele observou e falou, olha, tem uma força que puxa a lei da gravidade. Então, é uma lei da natureza. Ele não inventou. Ele descreveu, estudou. E dentro da visão sistêmica, nós temos várias leis. Dentro das leis, nós estamos falando aqui, tem a lei do pertencimento. Isso. Ela aí do pertencimento fala, todos na família estão incluídos e precisam estar. Então, nós estamos falando, assim, de pessoas que, de repente, foram excluídas por N motivos. E essa exclusão, quando ela acontece lá atrás, muitas vezes um jovem que vem de gerações mais novas, acaba se identificando e seguindo como se fosse o mesmo destino, se conectando profundamente com alguém que foi excluído. É interessante que vai numa interpretação dos fatos, do que aconteceu, e quando vai ver, não tinha nada a ver. Então, condena a música, condena aquele familiar, aquele que estava errado, ele que destruiu a família, ele que abandonou. É, nossa, teve um... Não era nada disso. E não era verdade. Quando, às vezes, nos atendimentos, né, também nas aulas, né, eu falo muito assim, quando você pega a informação de clientes, você precisa ver de onde veio essa informação. É verdade. Não é verdade. Quantas coisas são faladas para você e aquilo não é verdadeiro. E ali era a mesma coisa, né? A história é essa, você tem que trabalhar assim. Era sapato, né? Sei lá, que eles faziam. Aqui é sapateiro, a tradição é sapato. Música, mas de jeito nenhum. A música destruiu a família. É, então não pode. Então, a história que foi contada era falsa. Era falsa. E passou de geração... Exato, e vai passando. Aí é aquela história. Se eu conto uma história para você sobre a família, você acredita. Exato. Você chega e conta para a sua filha a história da família. E aí justifica que a família é assim. E a história é verdadeira? Não. Esse filme mostra uma coisa interessante. A história não era verdadeira. Exatamente. Não era. Então, aquilo que se falava e acreditava, as normas que essa família inventou, no fundo, não era nada disso. Nada. Então, é uma lição sistêmica. Porque isso acontece direto no dia das pessoas, né? Tantas famílias que a gente observa, nos atendimentos, tanto que isso acontece, é impressionante. Então, essa é uma dica de filme que os adultos deveriam ver. Ah, com certeza. E aí, muitas vezes o pessoal fica assim. Ah, já morreu. Não, isso acabou. Exato. Não tem esse já morreu, sabia? Por incrível que pareça, os mortos continuam vivos, né? É engraçado isso, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui uma visão que eu tenho do meu avô, da minha avó, por exemplo. Eu posso colocar uma dinâmica positiva ou negativa, lembrar de coisas boas ou coisas ruins. De repente, eu falo assim. Ah, o meu avô, a minha avó, era isso aqui. Era tudo de bom, era assim, assim, assim. Não era tudo de bom também. São seres humanos comuns. Mas eu tenho uma versão da história, né? Geralmente, a história que nos passa é uma versão. E cada um conta a versão que, sei lá, quer acreditar ou quer ver. Mas é uma versão. A história que você conta da sua vida, por exemplo. A história que você conta da sua família. Se você ouvir o seu pai contando uma história, a mesma história, né? Que a sua mãe conta deles, da vivência deles. Aí, assim, qual delas é verdade? Porque muitas vezes as versões são completamente diferentes. E aí, tem o Alessandro, que é um amigo meu. Você conhece o Alessandro, né? Sim, conheço. O Alessandro, ele fala uma coisa que eu já ouvi falar. Mas era comum, assim. Toda vez que a gente se reunia, começava umas discussões, ele falava assim. Vamos parar. Existe a sua verdade, existe a minha e existe a verdade. Então, assim, essa é a sua. Tem a minha. Exatamente. E tem a verdade. É a fórmula da realidade, né? É a fórmula da realidade. Cada um interpreta, cada um tem a sua realidade. E aí fica, qual é a realidade? E nesses filmes, é comum, nesses filmes, desenhos, sei lá o nome que nós vamos colocar nisso aqui, nessas histórias infantis, as verdades vão aparecendo de um jeito impressionante. Até por isso que a gente fala que na sistêmica não tem julgamento. Não há julgamento. Não tem, não tem julgamento. Não se julga. Então, não tem culpa. Exato. Não tem, fica, não trabalha com culpa. Então, tem uma coisa engraçada, eu vou desculpar. Gente, eu não trabalho nem com culpa. Então, o que que eu vou desculpar? Vou perdoar? Gente, pelo menos pra nós, né? Tem algumas pessoas aí em constelação que usam umas dinâmicas pessoais aí. Inventa e coloca lá, desculpa. Nossa, cada coisa, não sabe, não vai ver a origem do problema e fica ali na superfície e não funciona. Exatamente, é isso que falou tudo, fica na superfície. E nesses filmes, tem interessante, que eu falo da superfície, o que acontece? Eles vão num lugar mais profundo. Eles fazem, é como assim, eles vão buscar informações e se fazem conexões. De onde? Aí lembrei da Moana. Nossa. A Moana também é interessante. Eu lembro que eu assisti Moana pela primeira vez, foi lá na sua casa, junto com a Babi. E eu já tinha assistido, mas nem tinha prestado atenção em nada. É. Quando eu assisti Moana, eu olhei e falei, o que é isso? Deu um olho e olharam assim, nossa. O que é isso? Então eles vivem numa ilha, só que essa ilha, os recursos da ilha estão diminuindo. Então a ilha é uma grande segurança, só que não tá dando mais pra ficar lá. E aí a Moana, que é a jovem ali. É a sucessora, né? Seria a sucessora, aquela... Pra comandar ele. É, porque tinha o negócio das pedras, não tinha? Isso. Agora tô lembrando, tinha até uma dinâmica de pedras, da sucessão, que era uma coisa assim, que era matéria, tem que ser ali. E seria a vez dela, só que o mundo lá tá acabando. Não tá dando pra ficar lá. E aí ela vem com o desejo da aventura, de ir além daquele lugar. Quer dizer, sair desse lugar e ir para um outro. Que é parecido, por exemplo, com um bebê saindo do útero, indo para a vida. De um jovem que sai da família de origem para ir para a vida. Então essa transição, a gente vê o tempo todo, né? Como é que você sai de um lugar e vai para o outro. Tem as forças que estimulam a avançar e tem as forças que te seguram e dizem que não. Tem as forças que dizem assim, lá fora é perigoso, lá fora não tem nada. Lá fora é destruição, lá fora ninguém te ama. Tipo assim, lá fora é um caos. E tem uma outra coisa que também pode vir assim, você não vai conseguir, você precisa de nós, você precisa desta família. Sem esse apoio você não consegue nada. Então assim, lá fora é horrível e você não é capaz. Então são duas formas de fazer com que você não avance, né? E aí tem um chamado da vida, né? É a essência dela, que no filme mostra que é o mar que está chamando dela. É o mar, a conexão dela é com o mar. O mar, então é interessante, é além da ilha, é ir para o mar, é seguir em frente. E aí vem uma conexão interessante que assim, você vai para o mar, mas você não está vendo o destino. Então para onde eu vou? Para onde eu vou? Não tem nada lá. Então tem que ficar aqui, só que aqui está acabando. Eu lembro isso aí do Kellerman, quando ele coloca aquelas três etapas de transição, né? Que é o ending, o middle ground e a etapa formativa. Ending é fechou, não tem mais jeito. Isso aqui não vai dar certo, acabou. Fim de ciclo. Acabou. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu ficar, eu morro. Não dá mais, não dá mais. Já foi, não deu, não dá. Aí você fecha. Fechou. Ending, fechou. Só tem um problema. Não sei para onde eu vou. Eu tenho um jeito de funcionar aqui. Só que esse jeito de funcionar aqui, funciona aqui. Mas não funciona lá, porque lá é outro ciclo, é outra fase. Então assim, eu tenho um jeito de funcionar dentro da família com os meus pais. Só que quando eu vou para o mundo lá fora, eu tenho que funcionar com as regras do mundo. Se as regras da família são coerentes com as regras do mundo, fica mais fácil. Agora, se na minha família o normal é fazer umas coisas que lá fora é anormal, vai dar problema. Exato. Então você tem que fazer uma transição do lugar conhecido para o desconhecido. Você vai passar o canal do parto, que é essa transição do que eu conheço para o que eu não conheço. Sei lá o que vem por ali. E de repente você chega num lugar. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se adaptar e criar novos referenciais lá. Então essas três etapas é interessante. Então essa ilha, esse desejo aqui não dá mais para ficar. Parece uma criança nascendo. O pai dela ensina que esse é o jeito que dá certo, porque para ele deu certo. Deu certo para ele, só que agora não está dando mais. E ao mesmo tempo ele escondeu uma tragédia. Ele também não queria falar disso para que ela não passasse por isso também. Então assim dá certo. A gente não precisa sair daqui, não precisa ir além do oceano. Tipo, não enxergue além. Então fica cada vez mais restrito. Aceite essa situação assim, aceite a sua prisão. Só que ela fala, gente, isso aqui não tem futuro. Só que quando ela toma as rédeas como a sucessora de comandar a ilha, a ilha está desabando, está faltando comida, está faltando... Não tem futuro. Exato, está faltando recurso para a ilha e não tem o que fazer, porque eles estão presos lá. A única opção é sair, mas não pode sair. Mas não pode sair. E como é que você vai sair se aquele lugar é tão difícil, é terrível? Quem é que você vai fazer? Ali é o mar. E aí ela descobre dentro da própria ilha os antepassados. Os barcos dos antepassados que vieram de outras ilhas, de outros locais e se aventuraram pelo mar. Veja, isso aqui fazia parte da essência da família. Eram aventureiros, navegantes. E ela tem essa direção pela avó, né? A mãe do pai dela. Exato. Tem alguém lá atrás que consegue fazer uma conexão. E ela descobre aqueles navios, né? E aí vê aquelas coisas. Gente, aí ela se conecta e aquilo faz sentido para ela. Veja, é uma coisa engraçada. Faz sentido, né? Não é uma coisa matéria. Tem gente que é... Não, tem que ter... Me diz que vai dar certo lá na frente. Gente, como é que vai dar certo lá na frente? Eu não sei o que é lá na frente. Eu sempre falo uma coisa assim. Falo, gente, não sei o que está acontecendo com os seres humanos hoje. Nós viramos um bando de babacas, fracos, perdidos, que nós precisamos de certeza absoluta no que vai acontecer. Se você pegar um bebezinho dentro do útero, primeiro, ele nem pensa, né? Porque não tem pensamento. Não, o bebê pensa. Como é que você pensa? Você pensa usando palavras. Exatamente. Tem isso, tem aquilo. Eu estou pensando. Bebê não tem palavras. Bebê tem apenas sensações. Sensações. O bebê está dentro do útero. Esse útero dá segurança, nutrição. É a ilha, né? Segurança, nutrição, dá um contorno. Está tudo muito lindo e maravilhoso. Só que chega uma hora que não cabe mais lá. Não dá mais para ficar. O bebê está crescendo. É desconfortável para o bebê, é desconfortável para a mãe, é desconfortável para todo mundo. E aí vem a dinâmica. O bebê toma a decisão de nascer. E aí é outra dinâmica. A maioria acredita que quem toma a decisão é a mãe. É. Não deveria, né? Não. Aí fica assim, não. É um negócio mágico que apareceu o momento do parto. Não. O momento do parto, o momento do nascimento, o disparo, o gatilho é a criança. Quando a criança está numa sensação de desconforto enorme, está tão apertado, 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 que ele vai começar a fazer um movimento de expansão. Não dá mais para ficar aqui. E aí pergunta que certeza que o bebê tem quando sair de lá. Primeiro não sabe para onde vai. Não tem a mínima noção. Vai passar por um canal do parto que não vai ser tão fácil assim. Vai para um lugar desconhecido. Mas uma coisa ele sabe. Que se ficar aqui, eu morro. Eu preciso ir para outro lugar. Isso. A vida está lá. É o fechamento de ciclos da vida inteira. Todos os ciclos são assim. A gente sempre passa por isso. Mas hoje fica assim. Fernanda, você tem certeza que vai dar certo se eu for para a vida? Não, eu não tenho. Aliás, se você perguntar isso, eu tenho certeza que não vai dar certo. Porque ir para a vida é uma aventura. É uma aventura. Aí nós vemos essa dinâmica, que nem na Moana. Tem a segurança e tem a aventura. Isso. A segurança e a aventura. E ela está lá. Algo me chama. Que é uma conexão com a vida. É um mar. Algo me chama. Eu não sei. Eu não estou materializando. Não sei o que tem lá. Mas só sei que eu tenho que ir para lá. E aí eu confio nessa minha intuição. Nessa dinâmica. Nessa conexão. Confio ou não? Aí a informação dos mais velhos. Não, não. Não pode. Olha, é perigoso. Está ruim aqui. Mas lá fora é pior. Gente, aqui nós estamos morrendo. Nós vamos acabar aqui. Não. Ainda tem. Ainda tem. E quanto que a gente vê isso nas famílias hoje em dia? Oh, meu Deus do céu. Não, filho. Não vai fazer esse emprego. Porque esse aqui não dá dinheiro. Esse aqui você vai ser infeliz. Mas eu quero, mãe e pai. Não. É melhor escolher outro caminho. Não. Isso aí não pode. Olha, faça aquela outra coisa que deu certo para o seu tio. Olha, faça a tradição da família. Seja médio também. Que nem vamos trabalhar com sapatos. Que nem lá o Viva a Vida é uma festa. Vamos fazer desse jeito. Segue essa dinâmica. É verdade? Porque se a pessoa, se esse indivíduo, esse alimento da família faz algo diferente, ele se sente excluído. Ele se sente que não pertence à família. Isso traz uma dor profunda. E aí vem uma dinâmica que é um conflito. Porque assim, se ele se conecta com essa dinâmica da vida, dos navegantes, do mar, ele pertence a uma família enorme. Exatamente. Muito maior. Porque isso também vem da família dele. É. Isso é um pertencimento. Então assim, a dinâmica do pertencimento fica assim. Ou você pertence a uma camada superficial. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, por exemplo. É uma camada superficial. Não. Isso é a família. Não sei se você está pertencendo a camadas superficiais. Se você tiver raízes profundas. Só do que você tem consciência. Só do que você tem memória. É. É. Fica assim. Ah, eu lembro. Você não vai lembrar do seu bisavô, tataravô, tatataravô e assim por diante. Mas as dinâmicas de vida dele são dentro de você. Exatamente. As dinâmicas da família, aquilo que fez a família crescer, ter sucesso, ter um futuro melhor, vieram de lá. Ah, mas eu não lembro. E o pessoal acha que memória. Eu não lembro, eu não vi. Essa memória que me pega. E nós descobrimos muito no Sistêmico o quê? Que a nossa conexão vai muito além da memória consciente. Com certeza. Muito além. Até a gente tinha combinado em algum outro episódio, né? Que a nossa história começa muito antes da gente existir. Bem antes, mas muito antes. Dentro da barriga da nossa mãe. Muito antes. Muito. Então as histórias familiares, a cultura da família, as dinâmicas, as tragédias da família. Exatamente. As experiências positivas e negativas já estão moldando o ambiente. E a criança quando nasce, ela tem várias dinâmicas que vão alimentar algumas coisas, não vão alimentar outras. Então esse tipo de situação vai direcionando. Só que nós temos uma conexão que vai muito além da mente consciente. Muito além. Então por isso até consciência sistêmica, é assim, você ter consciência de muitas dinâmicas que te envolvem aqui. Eu tenho conexão com muitas outras relações aqui, no passado. E se eu ficar muito atento, eu estou vendo conexões com o futuro. Por incrível que pareça. Aí você vai ver que você é muito além do que esse ser humano. Eu vejo, eu confirmo. Isso sim, isso não. O certo é isso. Nossa senhora. E é impressionante, né? Que dentro da constelação, quando a gente faz essa dinâmica dos ancestrais, fazendo essa força para esse alimento seguir e tal. Nossa, mas é de uma emoção profunda, né? Muito. Faz sentido para aquela pessoa. Muito. E move demais. E a gente vê muito isso, claro, no filme da Moana. Na Moana foi. Impressionante, né? Porque aí fica assim, quem é que vai com ela? Parece que é uma energia dos ancestrais. É como uma autorização e a benção dos ancestrais. E aí ela se sente pertencendo àquela enorme família. Exatamente. Que teve aquela força, aquela garra de conquistar, de ir além. É. E aí tem uma camada da família que fica passiva, buscando, se apegando na ilha, na boinha de segurança que fica ali. Eu estou na segurança. Fica aqui e tem uma outra força de vida, que é da família, que vem de gerações em gerações, quer dizer, navegantes, exploradores. E aquilo está vivo dentro dela. Então o que é isso? Eu tenho uma conexão com os meus pais, eu tenho uma conexão com os meus antepassados. Eu, para pertencer, eu posso pertencer às camadas superficiais ou eu posso pertencer a uma dinâmica muito mais profunda. E aí, de novo, aquela história. Exato. Você acredita que a família que você conhece na sua mente é o que existe e o resto não existe? Então você tem muito o que aprender, porque não é assim. E o pior é que fica preso, dentro do filme da Moana, fica preso numa tragédia. É. E fica alimentando isso para as outras gerações. E alimenta o quê? Esse medo. E tudo que você vai alimentando vai acontecendo cada vez mais, porque aconteceu uma tragédia ainda maior. Dentro do filme, um amigo morreu, um amigo do pai morreu. Só que uma ilha inteira estava morrendo. O mundo, toda a comunidade está morrendo. Exato. Mas aí justifica-se por causa de uma dinâmica ficar aqui. Aí a dinâmica de medo, medo de se aventurar. Exatamente. As forças que te levam para frente, as forças que seguram. E isso aí também a gente trabalha demais, por exemplo. Que forças você tem que te levam para a vida e vai para frente e faz você acreditar. E as forças que te seguram e faz você ter um medo do que está acontecendo lá. O que está acontecendo? Aí vem essa dinâmica de medo e desejo. E aí eu gosto muito de uma história que eu escutei, assim, uma analogia, falando assim. Você vai viajar. Imagina, por exemplo, eu estou indo lá para Cotia, à noite. Eu sei onde fica a Cotia, só que eu não vejo Cotia. Eu estou saindo de Ribeirão Preto, à noite. Eu não estou vendo Cotia, mas eu sei para onde fica. O que eu posso ver é até onde os faróis iluminam. Mas tem alguma coisa que me chama para o destino final. Eu não estou vendo o destino. O que eu vejo são o quê? 30, 40 metros da minha frente. Mas até aqui eu vou. E isso eu consigo ver. Conforme eu vou avançando, eu vejo um pouco mais. Eu vejo um pouco mais. Eu vejo um pouco mais. Mas eu sei para onde fica. Eu sei para onde eu vou direcionar. Ali nesse lugar eu entro à direita ou entre à esquerda? Eu saio ali para o rodoanel ou sigo em frente? Mesmo se eu seguir também tem saída. Mas o que me atrai, o que me... Então eu não estou vendo o meu destino final. O que eu vejo é 30, 40 metros onde o farol ilumina. Mas com isso eu consigo chegar no lugar. Então é a mesma coisa. Eu vou ver o mar. Eu não estou vendo o que vem pela frente. Mas se eu tiver a confiança dentro de mim, se eu tiver a segurança dentro de mim, se eu tiver essa força, essa determinação, eu vou lá na frente. E isso é natural, né? Exato. Isso é natural. Isso é natural. É impressionante. Todo mundo tem isso dentro de si. É. Desde o momento que nasceu. É. Uma outra analogia que me veio, até usei em umas gravações que eu fiz agora para os temáticos, né? O deep training lá. É uma dinâmica assim. Nós temos várias forças que nos empurram em direção à vida, né? Nos empurram. Aí tem uma analogia como se fosse do rio, né? O rio nasce lá no alto da montanha e ele vai descer continuamente para o mar. Ele não está vendo o mar, mas tem algo que puxa e ele vai fazer o caminho dele. O caminho não é uma reta. Às vezes é, mas é um contorno, vai, para, fica um laguinho, depois volta de novo. Mas ele está sempre nesse movimento natural em direção à oceana. Então isso é como assim, todos nós já nascemos com esse chamado para a vida. A gente não precisa aprender. Esse chamado está acontecendo. O duro é se no meio do caminho, os afluentes que deveriam dar uma força para seguir, as margens são pai e mãe, que vai dar um direcionamento para realmente estar indo para lá, mas ajuda a seguir. Se isso aqui de repente põe uma barreira, fala não pode, aí começa a fazer o quê? Acumula, vai represando aqui e lá na frente fica seco. Fica excesso aqui atrás, falta lá na frente. E a água está sempre com esse desejo, essa força para descer, mas não consegue. Então essa força de vida todo mundo tem. É uma força que nós temos. A Babi, por exemplo, quando ela começou a gatinhar, ela ia em direção a você ou ela ia em direção ao mundo, explorar o que tem lá? Não, ao mundo. E a alegria dela, o prazer que ela tinha de se enfiar em cada buraco, enfiava embaixo do sofá, gente, ela explorava o mundo, era uma figura, como todas as crianças são. E é natural. E é natural, ninguém ensina isso. Agora você ensina, vamos fazer em segurança, vai atravessar a rua para ir na pracinha, pera, vamos ver se vem carro, deixa ver, você vai para o caminho, mas presta atenção no que você precisa fazer. Não é bloquear, e sim orientar e colocar segurança para chegar lá. Isso é o saudável. E estimular também, né? Faz parte da função dos pais estimular essa criança a ir para a vida. E aí quando você pega a Moana, você vê o quê? Os pais estão fazendo o quê? Ao invés de alimentar essa força de vida, eles fazem o quê? Criam uma barreira. Exatamente. Não pode, é proibido, não deve, você tem que ficar aqui, e conforme fica ela vai sentindo um grande mal-estar, a forma maior possível, é o mar. Não, o mar é o desconhecido, fique no conhecido. É o perigoso, não pode. É, é aquela história, a mãe é o conhecido, não vá para o pai, a família é conhecida, não vá para o mundo lá fora. Exatamente. O amor do papai e da mamãe é conhecido, por que você vai amar um outro cara que não tem nada a ver com a nossa família? Onde já se viu? Onde já se viu uma coisa dessa? Onde você achou esse traço? Gente, olha a família dele, que coisa mais esquisita, né? Porque a nossa é normal, segundo as nossas regras é normal, né? Para o outro lado também, quando olha, fala assim, nossa, Luísa, que família esquisita você tem, né? Porque dependendo de quem olha, né? Exato. Mas voltando para os filmes, é que a gente estava falando dos filmes, entramos, mergulhamos em outras histórias, né? Tem um filme agora recente que é o Encanto, né? Nossa. Nesse final de ano, eu fiquei assistindo, não sei quantas vezes com a Babila. Eu também assisti várias vezes. Eu falei, gente, mas eu olhava aquilo, eu falei, não é possível. Olha lá, de novo, começou. E não só, você vê as dinâmicas, você começa a ver dinâmica de caráter também, né? Nossa, o encanto é impressionante. O encanto é impressionado. É muito interessante o encanto. E aí lá vem uma história familiar, que vem uma aventura, vem tragédias que aconteceram, lá vai aquela turma para um lugar protegido, de segurança, onde tudo está lindo, tudo está maravilhoso, só que, de repente, as coisas não estão tão maravilhosas assim. Aí tem que manter o encanto vivo, a casa está meio viva, né? A casa é viva, né? Ela tem seus comportamentos, a casa e a casa começa a cair. E aí precisa dos dons, porque os filhos e os netos... Todos os descendentes ali têm dons maravilhosos. Então, cada um tem um dom maravilhoso. Exato. E aí, justo essa... E é interessante, aquela que se conecta... A protagonista do filme. Aquela que se conecta com a realidade, parece que ela não pertence. Aquela que vê... Ó, a casa está rachando. Ela vai levar essa informação para a família. Não, você está louca. Não, você está louca. O que é isso? Não tem nada disso. Não, o que é isso? Você quer destruir a família. Eu estou vendo as coisas... Não, 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 não. E tem outra. Ela não ganha dom, né? É, ela não tem. Porque assim, é como... Olha, está vendo? Você não pertence. Você não tem dom aqui. Você não tem nem dom. O que você está falando aí? É. Então, cada um vai lá, chega numa certa idade, ganha um dom lindo e maravilhoso. E a vez dela chegou e não ganhou dom nenhum. Ela ficou ali e não tinha dom. Mas ela tinha uma conexão profunda com o funcionamento da casa. Exatamente. A dinâmica da família, que era o verdadeiro dom dela. Engraçado, né? Ela conseguia fazer esse contato com a realidade. E aí vem uma outra dinâmica parecida também com outros sermos, que lá vem ela começar a descobrir que tem um outro ser na família que foi excluído. Foi excluído e ela também estava se sentindo excluída por não ter o dom, né? Ela começou também, a hora que ela começa a falar de algo, de uma realidade, o que acontece? Vai colocando... Não falamos do Bruno. Exato. Tem até a música lá que eu achei bem interessante. Nós não falamos do Bruno, não, não. E o Bruno era um membro da família que tinha um dom de fazer profecias. Não é ele que inventava. Ele mostrava o que ia acontecer. E ele fez uma profecia que era exatamente o que estava acontecendo. A casa vai cair. Quando o Bruno fala, e aí mostra várias coisas, o Bruno falava, acontecia. O Bruno falava, acontecia. Interessante que o Bruno falava o óbvio. É, o cara comia muito, não sei o que. Ele falava, você vai engordar. É, exatamente. Eu engordei por causa do que? Ele falou, ah, vai acontecer, você vai ficar mais velho. Não, ah. Ele falava o óbvio. Ah, no nosso casamento choveu, porque o Bruno viu que ia chover. O Bruno viu, é. Então, assim, mas ele tinha um poder de falar a realidade. Exatamente. Agora, quem é que quer ver a realidade? Quem é que quer se responsabilizar pelo que está plantando e o que vai colher, né? E o dom dele era falar simplesmente a realidade. Isso aqui acontece, às vezes eu me sinto muito nesse lugar do Bruno, né? O Bruno. Porque chega, por exemplo, com um cliente, eu falo assim, ó, se você continuar assim, vai acontecer isso, isso, isso. Eu estou vendo o caminho dele, estou vendo onde ele está. É. Se eu vejo que tem um abismo, cinco passos na frente dele, ele falou, ó, se você continuar em cinco passos, você vai cair no abismo. Você vai cair no buraco. É. Não, o que é isso? Porque olha só, porque você está rogando uma praga para cima de mim. Exatamente. Porque você só vê as coisas negativas. Gente, eu estou falando que se você continuar nesse caminho, mais cinco passos, você cai. É. Quando você tem uma visão ampliada, quando você tem um olhar de outra perspectiva, fica claro ver isso. Mas a pessoa que está no meio do buraco, não enxerga. Não enxerga nada. É impressionante como as pessoas não veem o óbvio. O óbvio. E é óbvio. Você olha o óbvio, fala. E depois quando cai no buraco, você rogou praga. E é a história do Bruno. É o Bruno. Então o Bruno, ninguém gostava de falar com o Bruno, porque quando o Bruno falava, vai acontecer isso, vai ser assim. Ah, não. Isso não. Exato. Só que acontecia. E aí acontece um fenômeno interessante, que é muito comum nas famílias, nos sistemas. Aquele que é o portador da realidade, ele é aceito pela ilusão da família? Não. E aí ele é feito como bode expiatório e tchau. Você é excluído desse lugar. Toda vez que você olha pra realidade de uma família doentia, o que vai acontecer? Os membros dessa família vão te atacar, vão colocar distância, você será excluído, você não pertence à família. Só que eu tô falando o que é que está acontecendo aqui. Eu olho a realidade. Então, tem uma dinâmica, a gente trabalha muito assim, é o ataque à mensagem ou ao mensageiro. Mensageiro, sim. Quando eu falo algo, as pessoas podem atacar a mensagem pra dizer que não, o que você tá falando tá errado, tá tudo errado. Agora, quando não dá pra atacar a mensagem, tem uma outra técnica, você ataca o mensageiro. E aí o portador da mensagem é destruído, porque assim, se ele for embora, desqualificado, destruído, excluído, pronto, a mensagem sumiu. É uma fantasia, né? A dinâmica do bode expiatório, né? E no encanto tem exatamente isso. Aí ele falou, falou que ia acontecer algo, e aí ele fala, não, exclusão. Aí toca o tal do Bruno ser excluído da família. E era interessante. Muitas vezes que olha a realidade, é o que mais ama a família. E ele não sai da casa. É. Ele fica lá. Exato, ele continuou lá, escondido. Ainda lá, por quê? Porque ele tava conectado profundamente com a família, só que a família pôs uma distância nele. E a família vivia na ilusão das coisas lindas. É assim, nós vamos fazer assim. E quando tem uma tragédia lá atrás, é impressionante. Você se esconde numa ilusão. Essa ilusão vai acabar. Pode ter certeza que ela vai acabar. E ali tem uma dinâmica interessante. Toda sombra não revelada vira destino. Vira destino. É, mas é uma frase do Jung. Comecei a falar muito isso, a Carla começou a dizer que essa frase era minha. Não é minha, não. Essa frase é do Jung. A sombra não revelada vira destino. O que é isso? Aquilo que você não enxerga, mas existe. Existe, mas você não enxerga. Vai acontecer. Exatamente. Por quê? Porque tá lá. Não é porque eu não enxergo, aquilo desapareceu. O Bruno olhou. O Bruno tentou mostrar isso pra família. O que que aconteceu? Não, vivemos numa família linda e maravilhosa, perfeita. Isso aqui é maravilhoso. Como é que você fica mostrando problemas? Ele foi excluído. E aí toda vez que tem um ser excluído, alguém no futuro vai se conectar com o excluído. Exatamente. A Moana se conectou lá com os navegantes, que eram os antepassados, tava lá. Como é que é o nome dela mesmo? Mirabel. Mirabel. A Mirabel, de repente, se conecta com quem? Com o Bruno. E aí toca ela descobrir onde é que tá esse Bruno, o que que aconteceu. Por que que não fala do Bruno? Porque não fala. Ela vai falar, não, nós não falamos do Bruno. Perguntou do Bruno, não, não. Não, não. O Bruno, você não pode falar. Se você falar do Bruno, você vai ser excluída também. Você não pode mexer nisso aqui. E como falou, na história ele descobre que o Bruno sempre esteve dentro da casa e tava lá tentando consertar um monte de coisas, porque ninguém via. Ele via a realidade. E ele lá onde tava tentando consertar, só que não ia dar conta. Não ia dar conta. A realidade apareceu até chegar a hora que a casa cai. Entre aspas. Literalmente, a casa desmorona. A casa caiu. Carrega essa dinâmica da culpa, né? Até que a Mirabel se sente muito culpada pela casa caída. É, geralmente, aquele que vê a realidade e, de repente, sente o culpado. Porque todo mundo culpa. Foi você que falou. Você que viu. Você que tá. Foi você que falou. Então, gente, ela só olhou a realidade. Ela tá olhando a realidade. Quando você olha a realidade, você é culpado. A dinâmica de culpa, né? Aí, tava lá até falando, assim, um tema também que a gente trabalhar aqui no podcast, que é culpa, né? Que é outra desgraça também, né? Vai tá lá. Porque quem olha algo que eu não quero ver, tem que ser atacado. A ilusão foi embora. A ilusão, pra variar, a ilusão foi embora. Chegou uma hora que a ilusão tem que ir por água abaixo. Ali a casa cai, literalmente. E aí, a partir do momento que a casa cai, aí começa a ver quantas coisas esquisitas estão acontecendo lá. Os dons estão indo embora. Exato. A Luísa, né? A personagem do filme também é bem interessante. Você fez uma análise muito legal da Luísa, né? Aham. A Luísa no filme. Conta da Luísa. Qual é a característica da Luísa? A Luísa tem um perfil extremamente masoquista, que carrega, literalmente, tudo nas costas. Ela consegue carregar tudo. Ela é muito forte. Ela arrasta pedra, ela levanta tudo, tira a igreja do lugar pra outro lugar. É uma pressão. E dá pra ver no corpo dela, que ela é forte. E até a música dela, né? Que fala da pressão. É muita pressão, é muita pressão. Uma hora eu vou explodir. É o caráter masoquista, né? Masoquista, puro. Então a gente tá falando isso. É interessante. Aí você consegue ver dinâmicas de caráter acontecendo lá, né? E aí é que esse tipo de masoquismo que fica aqui, eu sou obrigado, eu aguento tudo. E aí todo mundo fala, agora faz isso, agora faz aquilo. E todo mundo atrás, agora faz isso, agora faz aquilo. Cadê a Luísa pra fazer arrasa o piano? É interessante porque até na visão da abuela, né? Que é o centro da família, que é a que manda em tudo. A que manda e que mantém a ilusão e que fica nesse jogo, nesse comando, né? Ninguém vê. O dom é uma coisa boa. Quem tem o dom, nossa, é um especial. Uma pessoa que tá contribuindo com a família. Sim, cada família. Só que ninguém enxerga o que tem por trás do dom. E a Mirabel fica com essa... Ela vai descobrindo, não é nem com essa missão, né? Porque ela vai descobrindo sem querer, né? Ela conversa com a Luísa, o que que tá acontecendo? Ela percebe que por trás da Luísa forte, existe uma Luísa fraca. Ela começou a ver o quê? Realidade. Ela começou a ver a linda máscara. Ela fala assim, mas isso é muito sério o que você tá falando. Vem cá, vou te dar um abraço. E ela vai buscando o que tem por trás do dom da Isabela também, que é a perfeita. A Isabela é outra história também. Que é a rígida toda. Princesinha da família. Princesinha, que tem que ser assim, de repente. E ela também fica presa nesse dom de ser a perfeita, de agradar a família e tudo mais. Relacionamento afetivo também, que aí a abuela descobriu lá um rapaz pra casar. Exatamente com essa, né? O homem perfeito pra casar com a mulher perfeita. Só que ele não amava essa Isabela. E a irmã da Isabela, que gostava dele. Ela também não gostava dele. Aí fica, dá pra ver tantas dinâmicas de relacionamento. De novo, quanto que a gente vê isso? Presta atenção na sua família. Na sua família, você vai ver de monte isso. Se alguém olhar pra realidade na sua família, você escuta ou você ataca, exclui? O que você faz? Você prefere cultivar a ilusão e a hora que a casa cai? Quantas vezes na sua vida a casa caiu? E aí tinha sido falado, né? E quantas vezes você já sabia aqui dentro que aquilo não ia dar certo? Isso, no fundo todo mundo sabe. Você sabia, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo. Mas se você falar, não, não, não. Eu brigo comigo pra não escutar isso. Aí vem você e escuta. Não, não, não. Não fale, não. A casa caiu. Foi tudo por água abaixo. Um monte de máscara. Eu fico falando assim, quando você vai enfiando merda debaixo do tapete, uma hora o cheiro vai ficando insuportável. E vai fazendo uma montanha, né? Exatamente. O tapetinho aqui em cima tá lindo. Mas fala, gente, mas que montanha é essa? O problema tá lá. Uma hora a coisa aparece. E tem que lidar com isso. Então, nesse desenho também, tô falando. Olha os temas que eles vão colocando aqui. Não, é impressionante, gente. É uma coisa. Você olha com um olhar mais analítico. Analítico e sistêmico. Não, tá lá. As informações estão lá. As dinâmicas estão lá. Aí o Bruno tem que voltar a aparecer. Ele tem que ser incluído. As dinâmicas do passado. Tem que fazer uma conexão do passado, da realidade. Que é o avô também. Exato. Que também morreu pra proteger a família. Aí essa avó ficou nesse... Como se fosse a Ilha da Moana, né? Parecido naquele lugar, protegido. Que ali é lindo e maravilhoso. Fantasia, né? Desconectado à realidade, né? Exato. Exatamente. Aí a realidade vai aparecendo. As dinâmicas que vão acontecendo. Os fenômenos de relacionamento. Quem é valorizado e quem é desvalorizado dentro da família. E no fundo, depois, como é que essa família vai avançar pra vida. Porque a ilusão chega uma hora, tem prazo de validade. Acaba. Acaba mesmo. Que momento você está aberto pra ver a realidade. E tomar atitudes adequadas. Como é que depois você realmente pode usar os seus verdadeiros dons a favor. Não é a favor de uma ilusão, é a favor da realidade. Exatamente. E aí toca também ir lá, fazer esse contato com esse avô, começar a fazer essa história e pegar a essência da família, não uma ilusão da família. E a essência da família, sair e fugir de uma situação dramática, de assassinato, de tantas coisas que aconteceram. E quantas vezes a gente trabalha assassinato também, tragédias em famílias, né? Muito. Que tem o efeito, mas ninguém quer ver. Mas tem o efeito. É impressionante. Exatamente. Por isso que essas dinâmicas pertencem à família no sentido de você ter consciência e não repetir a mesma coisa. Tá. Sabe outro filme que me veio, falando assim, tem isso, tem dinâmicas e relacionamentos que a gente vê demais. Um filme que pra mim marcou também, também desenho infantil, né? Que é o Enrolados, da Disney lá, que é da... é da Disney, né? É, é da Disney. Da Rapunzel. História da Rapunzel. A história da Rapunzel. Então tem a princesa que fica lá no alto da torre, isolada do mundo, numa relação com uma pessoa que ela acredita ser a mãe. E aí a dinâmica dessa mãe que mantém ela presa, isolada e ela tem uma energia nesses cabelos, não sei o quê. E essa suposta mãe pode ir pro mundo, voltar a fazer o que quer, mas assim, filho, o mundo lá fora não presta. Filho, eu faço isso por amor a você. Filha, gente, a relação doentia de mãe e filha lá, depois você descobre que ela tá lá, é pra sugar a energia da filha. Então ela se abastece da energia da filha pra ela ter vida. E essa filha tá lá e depois descobre que essa não é a mãe. Não é a mãe. E ela também via algo, fala, tem algo ali, tem alguma coisa que me traia. Eu quero sair da torre. Eu quero sair da torre. Não, você não pode sair. Que isso? Eu te amo, eu sei o que é melhor pra você. Ah, tem uma frase dessa, não sei o que é melhor pra você. Tem umas frases. Sua mãe, sabe mais. É, tem a sua mãe, sabe mais. Nossa, eu tô aqui pra fazer. Eu sei o que é melhor, lá fora é perigoso. Mas é perigoso, olha, eu tô aqui pra te proteger. E é interessante que ela acredita nisso. Até quando aparece o homem lá. É, aí aparece o homem. Vem, vem. Não, mas é perigoso. Não posso ir. E aí ele fala, mas o que você tá fazendo aqui? E ela lá, fazendo o mundinho dela, conversando com o bichinho e vivendo, feliz da vida. Mas tem alguma coisa errada. Ela olhava lá pros balões que subiam e falava, e aquilo tinha uma conexão, ela não sabia o que era. Então tinha o desejo de ir, mas tinha algo assim, não, a minha mãe disse, eu vou fazer assim, um projeto, né? Pois é. Suposta mãe. Exatamente. E aí de repente descobre que não é a mãe. Essa criança, ela foi raptada dos pais. E aí essa suposta mãe. E aí é uma dinâmica. Interessante aquele negócio de mãe e pai, lembrando da Disney, até comentei com você. Se você observar, você pega lá os personagens lá da Disney. Os mais clássicos. É, a Pato Dona, a Margarida, não sei o que. Se você observar, não tem mãe e pai. Tem tio, mas não tem mãe e pai. Cadê o pai e a mãe do Guinho, Zezinho e Luizinho? Não tem pai e mãe, não tem relacionamento de casal. Fica só um namoro, mas é interessante, né? Que interessante, que fica uma dinâmica bem infantil, mas isola-se, some com pai e mãe. E some com a família. E nos contos de fadas também, né? Sim, nos contos de fadas, então é terrível. Não tem mãe, tem madrasta, o pai morreu. Tem o rei, que é o rei tá lá, e tem a madrasta malvada. Exato, branca de neve. E aí vem um príncipe tentar tirar essa coitadinha que tá lá presa. Ah, ali, dormiu, vai num beijo, beijo, né? Interessante, né? E vai levar pra um outro lugar, essa transição. E não tem mãe. Se você olhar nas histórias, não tem mãe. Tem madrasta. Só tem o lado mal, né? Da mãe. É a madrasta. O pai parece que é tudo de bom, mas o pai não tem poder. Exatamente. Não é? Aí vai lá a madrasta, levar a maçã envenenada, e manda matar a filha, e manda fazer isso e fazer aquilo. E sinceramente, quando a gente começa a pesquisar nas dinâmicas sistêmicas, tem essa dinâmica doentia das mães. Ah, Fernanda, não vai você falar mal das mães. Gente, tem uma dinâmica doentia das mães. Essa dinâmica não é mãe, isso é uma dinâmica doentia. Lembrando que mãe e pai é função, não é a pessoa. É função, mas senão quem fica aqui a lavar é falar mal de mãe. Gente, aqui não tem nada de falar mal de mãe nem de pai. É falar as dinâmicas doentias. Você precisa acordar, ver o que tá acontecendo, resolver. Senão fica mundo da ilusão, mundo das historinhas. E aí quando você fica vendo essas histórias infantis, você começa a ver dinâmicas muito interessantes. Você vê que nem isso aí. Cadê a mãe, a madrasta? E essa visão até da Rapunzel, quando ela acredita no que a mãe fala. Eu faço uma dinâmica para os clientes que é assim, eu tô segurando aqui, para quem não está vendo, tô segurando uma caneca branca. Ela é branca aqui na minha mão. Só que de repente você cresce com os seus pais, com a sua família, falando que isso aqui é amarelo. Ó, isso aqui é amarelo, é amarelo, é amarelo, é amarelo, é amarelo. Aí você cresce e alguém fala assim, fulano, pega a caneca branca. Branco? Não tem branco. Se bobear, ela vai pegar. A caneta branca. Aí fala, mas isso aí é azul. Não, isso é branco. Branco. O essencial tá esquisito. Se você acredita. Exatamente. Até você compreender que aquilo que você recebeu da sua família, que você acreditou, que aquilo era a verdade, não era. Era só uma norma que a sua família também aprendeu com os familiares dela. Sua mãe e seu pai descobriram que isso aí é amarelo também lá, mas não era. Nem acreditavam que isso aqui era amarelo, mas no fundo era branco. Não, e tem outra. Eu vou pro mundo, aí eu quero alguma coisa amarela. Aham. Aí as pessoas veem uma coisa branca. Não, não é isso, você não tá me entendendo, você não tá me entendendo. Você não me entende, eu explico, você não me entende. Sim, eu não entendo. Você falou amarelo, não é? É. Então, olha só. Isso aí não é amarelo, isso aí é azul. Aí o cara fala, como azul? Isso aqui é branco, pá. Então, o branco é azul, o amarelo... Bom, se você foi criado com normas estranhas e referenciais diferentes, então nessas histórias infantis, precisamos fechar que já tá na hora, né? E quando percebe que é branco, liberta. A hora que você começa... Só que pra ver que isso aqui é branco, você tem que ver que de repente a sua família não é tão saudável assim, ela carrega uma série de problemas. Mas é verdade, a minha sim, a da Luísa também, a da mãe da Luísa, a dos meus pais, a Babi também, tem uma família que não é tão saudável assim. Gente, isso é natural. Não existe família sem saudável. Não, vamos lá, é o castelo, é o palácio perfeito, sim. Ninguém conta a história, depois que o príncipe e a princesa foram morar no palácio, no castelo e viveram felizes para sempre. Sim. Como se fosse viver feliz para sempre, é um final maravilhoso. Tudo é lindo. Aí fica, o casamento vai ser feliz para sempre. É o que liberta das madrastas. Aí agora sim, eu vou viver feliz para sempre. Por quê? Casei. Aí casamento vira o lugar da felicidade. E quanta gente que a gente atende, né? Pra que você casou? Pra sair da casa dos meus pais. Pra sair da casa, pra ser feliz. Pra ser feliz. Pra ser feliz, é. Andou lendo muita historinha, né? Exatamente. Muita historinha. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse episódio aqui, onde falamos, nossa, eu lembrei de tantos filmes e tantas histórias aqui. Vou até passar a dica de um filme que mexeu comigo ultimamente. Ah, é. Eu sei qual que é, mas vai lá, fale. Que é Red. Crescer é uma fera. É uma fera, é. Esse filme é fantástico. Quanto que ele mostra sobre maternagem. Ou em tia. Exatamente. Esse significado do que é ser mãe, do que é ser mulher, o feminino da família. Então, mostra muito essa transição da criança pra adolescência, menstruação. É muito interessante. Mostra essa força da sexualidade em seccionar a... O vínculo com a... A mei e mei, lembrei, né? A mei e mei com o vínculo com a família de origem, ter mais contato com os amigos, com uma nova forma de vida. Poder ir pra vida, né? Você não pode estar bem com os amigos, tem os amigos também. Isso, a divisão dela, né? Entre agradar os amigos e agradar a família, né? A família de origem, principalmente a mãe. Porque ela tem que ser a perfeita da mãe, tem que fazer tudo pela mãe. É impressionante. Você começa a ver as dinâmicas, é uma lição de vida. Tem uma parte que até ela tá numa dinâmica com os amigos e a mãe chega lá assim, foram vocês que influenciaram a minha filha, a culpa é de vocês. Quanto que a gente não vê isso também. E lembra da mãe escondida atrás da árvore, ela na escola e a mãe ali enxeretando e todo mundo fala, lá a mãe dela, porque essa mãe invadindo o espaço e não permitindo que ela vá pro mundo dos amigos, tem que ficar aqui. Gente, é tanta informação, é tanta dica que tem ali, tantas dinâmicas doentinhas. E também tem essa conexão com a ancestralidade desse fenômeno que acontece nas mulheres. Também, que no fundo, o que libera ela pra vida, exatamente, o ancestral que tá lá, que faz esse movimento. Eles têm o fenômeno de acordar um panda nas mulheres, que até então, lá na ancestralidade, era uma bênção. Era pra algo bom, mas depois virou uma maldição. E o panda é quando vem a menstruação, né? Exato. Quando sai da menina pra virar o quê? A mulher. A mulher. Aí vem a castração, vem... É muito interessante. Nossa, é muito interessante. Isso vale muito a pena. Assistam, assistam. Começa a ter uma visão mais sistêmica. Vocês vão perceber cada informação e outra, aprendam, né? E comece a identificar o que a gente tá fazendo de dinâmica doentia pras nossas próprias crianças, pros nossos filhos, pra nossa família, né? Eu acho que é interessante até porque fica numa compreensão muito mais fácil, até pra gente, como adulto, levar isso pra nossa criança, né? Ensinar isso pra ela. Ó, é assim. Vamos direcionar pra esse caminho que é mais saudável. É interessante porque as crianças estão vendo esses filmes e já estão vendo dinâmicas que vão puxá-la pra vir. Então, sinceramente, um grande abraço pra esses roteiristas. Nossa, tá... E fica assim, não é possível. Tem um terapeuta sistêmico mexendo nesse negócio aqui. Deve ter. E tá usando esses filmes pra passar um monte de informações. Então, uma reverência a esses roteiristas que estão fazendo coisas maravilhosas, que é levar uma série de conhecimentos sistêmicos pra essa nova geração e pras famílias também que devem acordar. Bom, Luísa... Bom, está na hora de ensinar. Prazer enorme ficar aqui com você, conversando sobre todos esses temas aqui, né? Bom, pessoal, um grande abraço. Assistam esses desenhos. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Os adultos devem assistir. É, só que é assim, né? Abertos para a realidade, né? Com certeza. Porque se você quiser ficar na sua ilusão, você também vai falar que porcaria, tá tudo errado. É. Onde assim é? É, deixa a realidade chegar. Aprenda antes. Você sempre fala assim, ou você acorda conscientemente pra realidade da vida e aproveita, ou a vida te acorda pra realidade. E não vai ser muito bom. A casa cai. Então, é melhor acordar antes. Com consciência, você acorda pra realidade da vida e aprende a viver com prazer, com determinação, com propósito. Se você não quiser acordar, a vida te acorda. A vida vai te acordar. Você não vai gostar de como ela vai fazer isso, mas ela vai fazer. A casa cai, tá? De várias maneiras. De várias formas. Pessoal, um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau. Um grande beijo e até mais. Até.